Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos discutir um tema complexo, quem são hoje as classes trabalhadoras? Elas são muito diferentes dos anos 1980, quando a gente tinha grandes linhas de montagem e milhares de trabalhadores nas fábricas. Aparentemente, esses trabalhadores migraram para o trabalho na bicicleta, na entrega, no Uber, e a gente não tem mais uma classe trabalhadora clássica da época do século XX. Que implicações isso tem? Quem são hoje as classes trabalhadoras? Para discutir isso, nós convidamos o Carlos Henrique Árabe, que eu vou apresentar para vocês agora. O Carlos Henrique Árabe é economista, ele é doutor em sociologia e doutor também em ciência política, ele é diretor da Fundação Perseu Abramo, é responsável pela editora Perseu Abramo e pelas pesquisas. E é em função dessas pesquisas que a gente está convidando o Carlos Henrique para falar com a gente, para discutir um pouco quem são essas classes trabalhadoras. Carlos Henrique, muito obrigado por estar com a gente, é uma satisfação poder contar com você no nosso programa. E eu espero que a gente possa levar os nossos telespectadores, nossas telespectadoras, essa inquietação. Quem são hoje as classes trabalhadoras? Nós estamos falando do operário industrial? Do que nós estamos falando, Carlos Henrique? Bom dia, obrigado, Silvia, pela apresentação, pelo convite. Bom, há mudanças enormes no mundo inteiro sobre a classe trabalhadora ou as classes trabalhadoras, como nós temos preferido denominar. Eu penso que tem três elementos, três tendências que ajudam a compreender esse fenômeno, que vem desde o final do século XX, desde os anos 1980, se pode dizer, quando o neoliberalismo se impõe como política dominante, como política econômica dominante, como uma correlação de forças nova no capitalismo. Parece que vem ocorrendo três tendências. Primeiro, mais gente vive do trabalho. Então, no sentido clássico, as classes trabalhadoras são maiores e proporcionalmente maiores. Segundo, elas são mais heterogêneas, são mais diferenciadas. E aí há uma diferença muito significativa, especialmente para nós, para percebermos o Brasil, que é um certo núcleo operário, que em muitos momentos foi fundamental para organizar esse conjunto enorme de trabalhadores e trabalhadoras, reduziu o seu peso. Esse peso foi reduzido aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma certa recuperação, mas é muito pequena. Nós vimos recentemente a greve em Detroit. O número de trabalhadores é muito pequeno, trabalhadores metalúrgicos. Aqui também se reduziu. Então, esse núcleo mais coeso operário, no interior da classe trabalhadora, que sempre teve um papel imenso, estratégico na organização, nos exemplos, na capacidade de direção, reduziu. E sofreu muita pressão para recuo. Sofreu derrubo. E acho que há um terceiro elemento, que é uma terceira tendência, que é a globalização. Muita gente, alguns de uma forma mais impressionista, chegaram a dizer que a classe que vive no trabalho, que produz pelo trabalho, tem peso no capitalismo. Quando visto globalmente, no mundo inteiro, houve um deslocamento para a Ásia. É conhecido isso. A China é o maior... Na China estão os maiores números, as maiores fábricas, a maior classe trabalhadora do mundo. E em outros países, Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, reúne uma classe trabalhadora extraordinária, com um nível altíssimo de educação, de formação. Então, houve um deslocamento. Há muitos indícios de que este núcleo operário, mesmo em termos mundiais, reduziu proporcionalmente. Mas, ao mesmo tempo, o tamanho de conjunto das classes trabalhadoras aumentou. São movimentos múltiplos que estão ocorrendo. Isso no Brasil também? No Brasil também. Com uma diferença, Silvio, que você deve conhecer muito, porque nós olhamos essas classes trabalhadoras formando um partido, fazendo greves. No Brasil, ela é mais diferenciada do que em países que a gente chama, pode chamar, do desenvolvimento central do capitalismo. Europa, Estados Unidos, alguma, a maioria... Vamos citar mais, não. Na Europa, às vezes, você pega Espanha ou Portugal, é diferente da Alemanha. Pegando a Alemanha, Estados Unidos, aí se formou uma indústria com peso elevado na economia. No Brasil, chegou a ser quase isso, mas nunca completou. A gente sabe, a industrialização nunca se completou, né? E talvez nunca. E talvez isso fosse uma ilusão, porque, quando há o desenvolvimento industrial aqui, o mundo inteiro, esse centro capitalista, já tinha se desenvolvido. Então, essa ideia de repetição é, acho que, historicamente inviável, né? Mas, Carlos Henrique, quer dizer, então, que a classe trabalhadora aumentou do ponto de vista do volume de pessoas, mas perdeu importância política, né? Porque não tem um núcleo que a lidere, é isso? Pode ser um fenômeno circunstancial, conjuntural, mas ele vem ocorrendo. Mas o Brasil está sempre se industrializando também, né? Significa fechar, em lugar de trabalhador trabalhar, né? É não só o Brasil, né? É um fenômeno de transferência para a Ásia que ocorre em quase todos os países industriais. A diferença com os Estados Unidos ou Alemanha é que eles consideram um peso muito maior da indústria e evoluíram essa própria indústria para novas formas, com trabalho mais qualificado, com mais peso no valor, na produção do valor. E aqui sempre foi um processo pela metade, digamos, nunca completo. Então, ao se verificar esse fenômeno aqui de redução desse núcleo operário, central, para organizar o conjunto, isso tem um efeito maior. Mas, qualquer acompanhamento que se faça, e muitos têm sido feitos, vai se ver uma dispersão do voto operário e voto dos trabalhadores. Se você vê na França recente, houve uma parte dos votos de trabalhadores na extrema-direita, quando era mais esperado que eles se concentrassem em torno dos seus sindicatos, dos partidos de esquerda. Eu sei que a Fundação Perseu Abramo fez algumas pesquisas sobre a classe trabalhadora. Quer dizer, o que vocês encontraram como novidade? Como é que trata essa precarização, essa uberização, essa iFoodização? Não sei lá como é que chama isso. tem várias denominações. Bom, você tem um trabalho muito bom, muito importante, do IBGE recente, que é o censo que levantou a situação de mais ou menos 100 milhões de trabalhadores. É o tamanho da classe trabalhadora brasileira, com uma proporção maior de mulheres, com quase metade no trabalho não formalizado, quer dizer, fora dos direitos históricos conquistados até hoje. e isso toma a forma do que parece ser o livre empreendedor e também a forma real que é do trabalhador por conta própria, que ele exerce todas as tarefas de trabalho, mas não se associa, não é um trabalho coletivo, ele não passa por contrato. não passa por aquilo que nós aprendemos, conhecemos como conquistas históricas, que vem desde a Revolução Industrial. Então, aí ele passa por jornadas enormes de trabalho, chamada mais-valia absoluta, extraída sem dó nem piedade, ele vive com muita doença, vive em condições muito precárias, e isso afeta o conjunto, porque mesmo os setores que estão sob direitos, tendo contrato, tendo possibilidade de sindicalizar, de trabalhar em conjunto com outros trabalhadores com um contrato coletivo, mesmo esses setores são afetados, porque... Carlos Henrique, nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida eu vou falar sobre um tema que você tocou agora, o empreendedorismo, vamos mexer com isso, mas depois do intervalo. Eu tenho feito contato com trabalhadores que trabalham no Uber, que trabalham em outros lugares, e eles dizem assim, eu sou o dono do meu tempo, eu sou o empreendedor, aí depois eu pergunto assim, quanto tempo você trabalha por dia? eles falam, ah, 14 horas, por aí. Então, essa ideologia do empreendedorismo pegou, não é? Há muitos indícios de que ela se reduziu. Esse é um dos achados dessa pesquisa da Fundação Pessoa Abramo, junto com a Fundação Lauro Campos, do PSOL, e Maurício Crabois, do PCdoB, e ainda Rosa Luxemburgo, que tem nos apoiado e contribuído bastante, todas elas, essas quatro fundações. Fizemos tanto uma pesquisa específica, chamada qualitativa, com trabalhadores e trabalhadoras, que são muitas, em aplicativos. e uma quantitativa enorme pela internet, com 4 mil trabalhadores, sobre condições de trabalho, expectativas de vida, valores, que também... E o que vocês encontraram na pesquisa? Quais são os principais resultados? Eu vou falar da... Vou começar com a questão dos aplicativos. E lembro que o IBGE fez uma medida recente do tamanho dos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos de transporte. Encontrou algo em torno de 2 milhões. Eu vou te dar o número aproximado, mas está disponível no IBGE. ou seja, nós estamos falando de 2%, do tamanho inteiro. Então, é bom também não exagerar o quantitativo, ainda que seja muito expressivo, porque há uma tendência de crescimento mais rápido aí do que em outros setores. Portanto, ela tende a crescer mais do que o conjunto. Bom, é claro, uma busca por um tipo de trabalho sem patrão. Nós achamos que é uma ilusão, mas isso é dito, claramente. Uma busca por escapar da tirania do chefe, do patrão, mas ele encontra, como você falou, uma condição que é, em algumas situações, similares a trabalho escravo. por exemplo, não ter hora para alimentar, não ter acesso a banheiro, não ter água disponível o tempo inteiro, não ter condições mínimas de higiene durante o trabalho e uma pressão enorme de trabalho ininterrupto. essas condições que levam esses setores, eles não perdem consciência e há uma diferenciação. Alguns se acham donos do próprio trabalho, mas imediatamente relatam uma situação que eles não controlam nada do seu trabalho. Em situações, acho que é importante notar, em situações específicas de excesso de trabalho há uma elevação da renda. Ela fica em cima ou acima da média salarial brasileira. Mas ela, ao mesmo tempo, ela se desenvolve com temores cada vez maior de acidente, de não ter nenhuma renda auxiliar, de não ter proteção social, enfim, e todas essas formas de trabalho ininterrupto e de autoexploração. Nós estamos falando mais de homens, pouco de mulheres. Mais de homens no caso do Uber. Isso é mais claro, é muito claro. Não é exclusivo, a gente sabe que não é. Agora, há outras categorias, especialmente femininas, que usam no aplicativo, que já são caracterizadas assim. por exemplo, a economia de cuidados, que cresce muito, de tarefas domésticas, que já sempre foi muito grande no Brasil, aumenta muito a participação de trabalhadores via aplicativos nessas categorias, especialmente mulheres. Há cuidados, a parte de beleza também, chamada de cuidados estéticos, vamos chamar assim, com uma particularidade que é essencialmente feminino e com um nível de consciência sobre trabalho maior. Você falou de uma renda mais alta, se trabalhar muito, não é? Eles se consideram classe média? aí nos aplicativos é mais a questão do empreendedor que aparece. A questão da classe média, ela apareceu para nós na pesquisa quantitativa, em que aparece, assim, uma dupla identidade da maioria, quando nós estamos tratando de grandes números, quando você olha e pergunta e conversa sobre as condições de trabalho, como é aquela pessoa no seu trabalho, ela, de forma inequívoca, se coloca como trabalhador. E nós fizemos a pergunta, você, no seu trabalho, é um trabalhador ou um empreendedor? Massivamente, a resposta é trabalhador. ou trabalhador, essa identidade é evidente pela ótica do trabalho, da produção, digamos, da economia, assim, da economia da produção. Já pela ótica da renda, não. Quem está acima da renda média vê um setor abaixo, que ele chama de pobre, são os pobres, e um setor e uma camada acima, os ricos. Então, aí, quase que de forma descritiva, ele se define como classe média. Entendeu? Então, isso é que apareceu com uma certa... bom, nós não sabíamos como ia ser isso, mas isso apareceu assim, essa dupla identidade. E o que que preocupa essa classe trabalhadora? saúde? Saúde. Ela é muito... Ela revela um grau de adoecimento muito alto. Então, 40% desses entrevistados, foram 4 mil, é uma amostra boa, muito testada, assim, bem, com as proporções bem definidas. Ela fala muito de ficar doente no trabalho, com doenças ligadas ao exercício do trabalho, com todos os problemas que envolvem uma jornada extensiva, mesmo nos setores mais, assim, protegidos, vamos chamar assim, ou com mais proteção, contrato e tudo. Então, ela... O problema da saúde é grave. É grave, é dito e apresentado. muitas vezes, ele não tem solução, diz que não está solucionando, ele continua a trabalhar à base de remédio, por exemplo. É porque ele não pode parar, ele não tem nenhuma previdência, nenhum seguro saúde, nem nada, se ele parar, ele não ganha mais. E mesmo, e há uma contradição, que isso talvez seja um dos maiores problemas da previdência no Brasil. quem mais precisa está fora. São os trabalhadores, as camadas mais pobres, elas estão fora da previdência. Então, há uma exclusão, talvez tenha que encontrar a melhor palavra, porque não há uma política de exclusão da previdência. Ao contrário, as últimas décadas, todo o esforço foi de ampliar o alcance da previdência social, social, mas, com as mudanças na classe trabalhadora, no trabalho, há uma nova exclusão de grande mota. E não se apresentou uma solução até agora. São setores que simplesmente estão fora da possibilidade de aposentar, da proteção frente ao acidente, e que têm muita dificuldade de outros acessos, outras formas de seguridade social. Sim. Bom, e aí, quer dizer, eu vejo que também tem uma marca de um individualismo muito grande, quer dizer, como é que é a construção do coletivo entre os trabalhadores? Então, isso também é um problema mundial, não é brasileiro só, e tem impressão que na Ásia também tem suas particularidades, que é onde se cresceu mais a classe trabalhadora. Mas é conhecido que, por exemplo, na China, os sindicatos não funcionam, não funcionam enquanto tais. Há muitas greves, nós sabemos, teve uma recente de trabalhadores da EIPO, num lugar chamado A Cidade da EIPO. Então, os conflitos existem apesar de tudo, existem, são grandiosos. aqui também, aqui também existem, num quadro em que o Brasil nunca foi recordista de organização sindical, é muito menor do que na Europa, por exemplo, mas caiu muito e com as reformas antitrabalhistas da última década, isso aumentou, o sindicato ficou mais fraco, se havia problemas de funcionamento, esses problemas aumentaram, a representatividade piorou, então caiu muito, mas há uma disposição de uma parcela muito maior do que a que está hoje organizada em sindicato, isso é outro grande achado que nós tivemos, pelo menos três vezes o total de sindicalizados hoje, ou seja, nós estamos falando de 30%, tem uma disposição de se organizar, ou em sindicato, ou em outra forma de organização, você lembra que na nossa história havia um longo debate, um grande debate, sobre organização em fábrica, organização local, comissão de fábrica, ou comissão por local de trabalho, não precisa ser a fábrica, pode ser a escola, enfim, vários outros tipos, isso pode estar sendo um sinal de que, pode estar tendo um sinal de que essa organização por local pode voltar a ter um papel. Sim. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos. É curioso, você dizer isso, porque nós temos inclusive alguns eventos que marcaram a presença dessa classe trabalhadora nas cidades, que são os motoqueiros de aplicativos fazendo sua manifestação coletiva, fazendo sua passeata com as motos, não é? Quer dizer, isso é um mecanismo informal que vai se criando, não é, Carlos Henrique? Mas não é espontâneo, é informal, mas não é espontâneo. E há outro fator que nos chamou a atenção é que eles se consideram excluídos da esfera política, do sistema político. E, olha, isso aí é um tema super quente, super importante, porque é onde penetra um tipo de aventureiro de extrema direita, esses aventureiros que apareceram no Brasil e em outros lugares do mundo também, que aproveitam essa ideia de exclusão política para entrar como salvadores, ou como emuladores do ódio, do individualismo ao trânsito. Bom, mas eu quero dizer que não há espontaneismo também, há uma percepção de que é preciso se organizar e que querem ser ouvidos. saber, acho que um dos problemas da tentativa do governo recente, bem intencionada de construir um conjunto de proteção básica para quem trabalha em aplicativos, parece ter não percebido que isso tinha que passar por uma consulta, por formas de audiência direta com esses trabalhadores de aplicativo, que são extremamente desconfiados com a esfera pública, sentem-se excluídos com razão. O sistema político brasileiro é um sistema que representa bem a alta renda, as elites, mas representa muito mal, basta ver a composição, as mulheres, enfim, esse povo trabalhador, esses jovens, então eles se sentem de fato fora. E uma coisa que vai de cima para baixo para eles não é bem recebida, mesmo que seja com boa intenção de proteção frente à alta exploração. Eu quero entrar num tema delicado, quer dizer, as centrais sindicais não se ocupam com quem não tem carteira registrada, como é que é isso? Você pode nos dizer se esses trabalhadores de aplicativos, eles estão sendo contemplados no mundo sindical ou não? Bom, deixa eu fazer uma pequena advertência, nós não somos, eu especialmente, nem a nossa equipe, especialistas em trabalho, em sociologia do trabalho, e há muitos no Brasil, nas universidades, no Diaese, no próprio Ministério do Trabalho, no IBGE, em várias instituições importantes, e que eu acho que vale a pena retomar a presença dessas pessoas nesse debate, ele há muito tempo ficou fora, no Brasil, mas o que parece é que eles não têm esses setores que mais crescem enquanto trabalhadores, eles não têm uma forma institucional de organização, e nem as formas antigas conseguem um grau de ampliação ou de flexibilização capaz de absorver essa nova necessidade. necessidade. Nós poderíamos dizer que a nossa classe trabalhadora está perdendo posições do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma capacitação profissional, porque o metalúrgico, o especialista, ele teria que desenvolver capacidades técnicas para poder fazer o seu trabalho. O entregador, ele não precisa de tudo isso, ele tem o Waze, ele vai em cima da moto e faz tudo sem muito conhecimento da coisa, não é isso? É, ele parece que há uma parte importante que passou por alguma atividade em regime de CLT, e foi uma experiência negativa, todos relatam isso. Foi ruim em termos de ambiente, de trabalho e de conseguir utilizar direitos. a maioria não passou por isso, especialmente alguns tipos, por exemplo, entregadores. São jovens com pouca formação e que abreviam o tempo de estudo, o tempo de formação profissional para entrar logo no mercado, por razões de busca de renda. isso abre campo para a extrema direita ganhar esse pessoal ou não? Tem uma brecha aí que é visível, nós conhecemos, tem gente que estuda especialmente isso, que é o seguinte, todos eles são, pela própria necessidade do aplicativo, são muito ligados nas redes sociais, todos, e uma camada dentre eles se desenvolve mais, fica mais capaz de utilizar esses serviços, essa tecnologia e se sobrepõe a uma competição evidente, a um desenvolvimento do individualismo, porque não é trabalho coletivo, é um trabalho de competição, e nesse ambiente ele vai encontrar redes de extrema direita, que fazem uma computação, esse é um fenômeno clássico do mundo, não é só aqui, mas aqui está ocorrendo. essa é a brachinha que é grande, na verdade, e capta os mais, vamos chamar assim, os mais competentes. Entendi. Os partidos políticos têm algum envolvimento com essa questão? Eu diria que se a gente observar, por exemplo, uma questão muito requerida por eles, que é por eles, eu digo, por esses trabalhadores, eles dizem isso, se sentem excluídos e querem uma representação. Essa representação, se a gente olhar, por exemplo, nas listas de vereadores, de candidatos a vereadoras, vereadores, você vê que há um esforço de chegar em alguns setores, por exemplo, na última eleição, foi eleita uma deputada pelo PSOL, que é trabalhadora doméstica. Então, ela representou um setor fortemente excluído, que também está utilizando trabalhos de aplicativos. acho que há lideranças de direita e extrema-direita que buscam representar, eles dizem isso, alguns, inclusive, viram empresários e passam a ganhar muito dinheiro com isso, aproveitando brechas ou o desespero de muitos e se avoram em representantes salvadores para si mesmos. Eu acho que, do ponto de vista da esquerda, esse é um debate muito recente de como se colocar dentro disso e tendo a achar que a primeira coisa é ser capaz de fazer uma crítica radical ao sistema político, que é um sistema político muito excludente. Se não tiver um ponto de partida assim, é muito difícil aproximar dos que são excluídos. Eu queria que você nos trouxesse outros resultados da pesquisa, quem mais que apareceu de importante? Tem algo que nós gostamos muito porque reforça a ideia da identidade de trabalhador. Então, para muitas questões, o marcador ou o definidor do voto é essencial. Por exemplo, sobre se sentir mais conservador ou mais de esquerda, quem votou em Bolsonaro tem uma determinada posição, quem votou no Lula por declaração, tem uma posição evidente, mas isso organiza muito na parte de, vamos chamar assim, de posicionamentos, valores e tal. Agora, quando você vai para o campo do que é importante para cada um, independente do voto sobre trabalho, aí é comum, não importa onde votou, todos declaram a questão do salário, que salário é baixo, todos falam do problema da saúde, todos falam do medo no trabalho e fora do trabalho e todos falam que precisa se organizar em alguma medida, isso é comum. Medo de quê? não importa aonde votou, a polarização não interfere na, digamos assim, na plataforma reivindicativa do trabalho. É comum. E esse medo, medo de quê, Carlos Henrique? Bom, o medo é o medo de ser demitido, em primeiro lugar, é o medo de não corresponder aos desejos do patrão ou da empresa. Isso, em grande medida, fomenta o trabalho e aplicativo também, porque é mais dissolvido, né, o conceito do capital ali, ele está mais, não aparece tão declaradamente, tão claramente. Mas, uma coisa importante, em alguns, em temas da igualdade e desigualdade, de renda, sobretudo, tá? O voto, a polarização política também, ela amortece. Por exemplo, nós vimos que uma parte muito significativa de quem votou no Bolsonaro é a favor da taxação das grandes fortunas. que eu acho que reforça essa ideia de que a condição de trabalhador, de trabalhadora, se vincula com muita lógica a uma ideia de mais igualdade. Então, essa classe trabalhadora continua a velha classe trabalhadora, a favor da sociedade com mais igualdade. isso eu não tenho dúvida, eu também acho, mas a dificuldade que eu tenho é a construção da representação coletiva. Por exemplo, nós temos desde a época dos anos 70, a Margaret Thatcher, primeiro-ministra da Inglaterra, dizendo assim, não existe sociedade, existem indivíduos, não existem coletivos, existem indivíduos. E essa doutrina neoliberal foi se impregnando de tal forma que tem essa versão do empreendedorismo, dizendo, olha, você fica sozinho, mas o seu esforço faz você vencer na vida. Nós não temos experiências de organização coletiva desses novos trabalhadores? Que eles declarem e que a gente conhece, não, mas é muito possível que tenha, porque eles se comunicam, eles identificam problemas comuns, entre os problemas comuns, uma desconfiança com o sistema político, isso é evidente. Eles buscam formas de grupo de WhatsApp, de pontos de encontro, sabe, durante o trabalho. Há uma busca, isso é evidente. Tem algumas as associações apareceram, por exemplo, nesse processo de negociação que o Ministério do Trabalho puxou e propôs, apareceram as empresas e apareceram uma parte de entidades, associações, sempre foram muito questionadas também, se representavam ou não, mas apareceram. apareceu também aqueles salvadores, que passaram a acusar todo o processo, porque eles preferem que não haja qualquer regulamentação, para que eles possam lucrar mais. Então, lembra aquelas coisas que o Marcos uma vez falou de gente da igreja ou de alguma coisa parecida com os médicos daquela época, que cumpriam um papel meio de salvador, se apresentavam em substituição à organização coletiva para ganhar alguma coisa. Eu acho que tem um mundo aí que eu, pelo menos, não conheço. Nós conhecemos pelo levantamento de percepções. E são importantes essas percepções. Claro. Nós vamos fazer mais um último intervalo e já voltamos. Carlos Henrique, ainda temos a explorar essa nova pesquisa da Fundação Perseu Abramo? Deixamos alguma coisa de lado ou não? Eu acho que nós demos um bom sobrevoo. Eu fiquei tentando aqui. Diga. que a gente tinha que deixar claro também que um dos inspiradores da pesquisa foi aquele trabalho do Engels que você conhece de sobra, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Foi escrito há quase 200 anos atrás, começo da Revolução Industrial. E por que isso? Porque a gente começou a deparar com trabalho escravo no Brasil, com um setor que vai crescendo mais rapidamente que os outros, que é totalmente regulamentado em torno da ideia do individualismo, que são os aplicativos, das entradas da extrema-direita dentro desse circuito, por quê? Por conta dessa lógica quase que aritmética. É muito ligado na internet, na rede social, despontam os mais capazes nessa competição e esses mais capazes vão ser cooptados. Isso já tem estudos para ambulantes de Porto Alegre e para outros lugares que estão quase que emblemáticos já dessa dinâmica. Então, há também, de outro lado, como o Engels mostrou naquela época, problemas gritantes. A questão da saúde na época que o Engels analisou, há quase 200 anos atrás, era dramática. Bom, para começar aqui, o trabalho escravo, inclusive com crianças, era muito comum. Isso não está totalmente ausente aqui. Aliás, parece que tem crescido, nesse ambiente geral. A busca do capitalismo por trabalho vivo continua em pleno desenvolvimento, não foi substituída por nada. Essa é uma questão superimportante, porque, hoje em dia, tem análises que dizem que a apropriação da riqueza da maioria para os poucos ricos se faz pela especulação do sistema financeiro, deixando um pouco de lado a relação capital-trabalho propriamente. É como se tivesse uma abstração do trabalho na forma da moeda do financeiro, e aí fica encoberta a exploração. Quer dizer, não é mais claro o quanto você extrai, vamos chamar o conceito certo, de mais-valia dos trabalhadores com os quais essa empresa está trabalhando. é um pouco a mesma referência, mas muda no sentido da escala também, não é, Carlos Henrique? Da escala e das formas de mercado que, quando entra o banco, o mercado financeiro, a bolsa, os juros, especialmente, que é uma fórmula. e é importante lembrar que o nascimento do neoliberalismo se deu com um ato de elevação espetacular da taxa de juros nos Estados Unidos, que mudou todo o padrão de funcionamento do mundo e que a mesma figura que estava presente nesse momento depois reaparece como Obama, regulamentando o sistema financeiro depois da crise e com os partidos, o Partido Democrata. Quer dizer, olhando numa escala grande, o sistema político está questionado no mundo inteiro, sem alternativa. Partidos mais progressistas são muito vinculados à manutenção do sistema econômico neoliberal e do sistema político que exclui. Então, eu diria assim, uma das lições, inclusive, é que não basta ser progressista tem que ter uma plataforma para a igualdade. Não quer dizer que uma homogeneidade é que a desigualdade na escala que existe e que assumiu hoje, ela é incompatível com a democracia. Então, mas eu acho que nós estamos deixando de lado questões muito importantes hoje em dia, como a retomada da discussão do socialismo, por exemplo. quando você fala assim, vamos melhorar um pouco a saúde, vamos melhorar um pouco a educação, isso é uma escala que nós já tivemos com o welfare state em algum momento pela pressão dos trabalhadores mesmo, mas que não está presente mais hoje. com certeza. E eu acho que se o debate, a discussão do socialismo, a reintrodução do socialismo for colocada dessa forma mais simples, quer dizer, mais simples e mais dura e mais radical, que é ligada com os problemas concretos que a maioria vive. por esse caminho acho que e acho que sempre foi o melhor, basta ver aquele o velho manifesto. Trata de problemas concretos, não trata de problemas inventados imaginariamente, como se fosse uma construção fantástica, não. É como problema real do povo, das maiorias, como é que o que é um caminho para mais igualdade e mais democracia. Eu concordo com essa linha de trabalho. Eu acho interessante que ninguém fala mais de ruptura, porque para mudar um sistema você tem que quebrar os ovos, você tem que mudar a correlação de forças, o poder. E como não é possível pensar nessas grandes mudanças de correlação de forças, eu tenho a impressão que, de um certo sentido, a esquerda deixou um pouco de lado a questão do socialismo. E ele está sendo reintroduzido pela vida, pela dureza das contradições, o desafio é real para a esquerda e para lembrar do Partido dos Trabalhadores nunca teve socialismo sem classe trabalhadora. E é ela que tem que contribuir para que ela possa dar passos de novo para isso, nesse sentido. Vamos fazer um último comentário. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, o papo está muito bom, mas ele corre rápido. Eu queria que você nos desse uma opinião, talvez não tenha na pesquisa, talvez tenha, como é que essas eleições municipais estão se apresentando para esses trabalhadores? A pesquisa pegou isso ou não? não. Não, ela não entrou na, digamos, na opinião dessas eleições, mesmo porque ela foi feita em 2020, ela demorou, ela começa em 2023, nós passamos dois meses terminando, fazendo análise, debatendo, chamando gente para ajudar, interpretar. então ela não estava com esse tema na área de interesse imediato, mas ela pega o, ela pega a repercussão do voto polarizado nas últimas eleições, que o Brasil praticamente se dividiu. é claro aí, isso aparece muito nessas pesquisas, que as camadas mais pobres votam, hoje votam mais, na principal liderança, né, da esquerda que é o Lula, votam mais, e esse mais pode chegar a 70% na eleição. a partir dos dois salários de renda familiar, que é um dado difícil, né, os, 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 o, o IBGE, por exemplo, não faz esse cálculo, que eu saiba, né, ele, ele é feito muito por aproximação, por, por acesso a outros dados, mas, nós sabemos que a parte do Brasil que ganha até dois salários mínimos, aumentou e aumentou muito, o Brasil ficou mais pobre. A partir daí, começa a se dividir, então, não vai para um programa de mais igualdade naturalmente, como seria de esperar. E esse, eu acho que esse, talvez, seja um dos principais desafios, né, e parece, eu concordo com a sua observação, que com meias medidas, com medidas, assim, de melhorias, mas sem mudança maior, a conquista dessa ampla parcela para um programa de mudança fica mais difícil, para uma identidade maior do ponto de vista político. Coisas, assim, de meio caminho funcionam menos, hoje. é, mas às vezes é o possível, né, nós estamos num momento conservador, onde o governo é um governo de coalizão ampla, não dá para botar o programa de mudanças rodando, né, quer dizer, é uma dificuldade. É o dilema. Carlos Henrique, eu gostaria de deixar para você a última palavra aí, para poder dizer um tchau para todo mundo, alguma consideração que você queira, nós estamos concluindo o nosso programa. Agradeço muito ao Lemão Diplomatique, a você, Silvio, à TVT, a todos, todas as, as, os órgãos aí, as organizações de comunicação que estão envolvidas, podem contar conosco. Nós temos muito interesse em que esse conhecimento seja debatido, né, não somos especialistas, volto nisso, nós buscamos, sim, uma agenda que ajude a esquerda a debater com os sujeitos centrais da luta democrática. Muito bom. Os nossos agradecimentos ao Carlos Henrique Árabe, da Fundação Perseu Abramo, e os nossos agradecimentos também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.